A CIDADE NO BRASIL Agora falas comigo com cinco pedras na mar Enquanto nesses brilhantes tens do verbo e tens vai dar E enquanto nesses brilhantes tens do verbo e tens vai dar Eu tenho as pedras da rua para passear à vontade Eu tenho as pedras da rua para passear à vontade E como ninguém sabia que o teu olhar ficou E como ninguém sabia que o teu olhar ficou Não levava a pontaria e como a pedra do pastor Não levava a pontaria e como a pedra do pastor Olha aí! Olha aí! Obrigado! O que é 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 o A arredear-me satisfeito, pois é de chamar-te à pedra do mal que me tens feito, pois é de chamar-te à pedra do mal que me tens feito. A arredear-me ficar convencido, da afirmação consagrada, a arredear-me ficar convencido, da afirmação consograda, na cadeira das etalhadas doörx, não devem andar a pedra da, e ter e ter e ter e ter pero o explosive, não devem andar a pedra da.